Então vamos para o esperado, né? A análise dos dedos, a análise da personalidade através dos pés. E aí tem um pessoal que mandou foto, né? E aí de novo eu tive que escolher, né? Não dá pra colocar todo mundo numa tacada só. Então eu vou pegar alguns aqui. Olha lá, Priscila também entrou. Ah, tem gente aqui que é paciente do Richa. Muito legal, muito legal. Gente, eu não sei se dá tempo, mas se vocês quiserem me perguntar alguma coisa aí nos comentários, por favor, né? Que eu não posso também ficar tanto tempo aqui porque vocês têm outras coisas para fazer, né? Então vamos lá. Deixa eu achar aqui o primeiro pezinho. Ah, eu não aguento os apelidos, gente. É muito legal os apelidos. O pessoal é criativo pra caramba. Tá aqui o primeiro pezinho. E o apelido é chato. Hum, a pessoa já colocou um apelido ali de chato. Vamos lá. Olha, eu tenho que chamar você assim de chato. Caraca, mas eu comecei a entender. Na hora que eu vi o pé, o porquê do apelido. Não, não tô falando que você é chato. Tá, mas eu sei que falam pra você isso. A questão é o seguinte aqui. O que que acontece? Gente, dá pra ver? Dá, né? A foto tá. Querido, você é uma pessoa que está num perfeccionismo muito grande, principalmente no seu trabalho. Muito mais até no seu trabalho. Então tem que ser muito correto, muito certinho, muito quadradinho. E você exige demais de você. E aí você exige demais das outras pessoas. E que as pessoas não vão fazer do jeito que você quer. Ou seja, você manda muito. Então acho que é por isso que falaram, né? Que você colocou aí chato, né? Acho que você já ouviu muito falar isso. Tá? Porque você manda muito. Tá? E dá muitas ordens. E só o que você é... Pensa e age é o jeito que você acha que tá certo. E aí há um sofrimento muito grande, porque você se exige demais. Então você nunca tá bom tudo aquilo que você faz. O que o outro tá fazendo também não tá bom. E isso desgasta muito o sistema nervoso. Tá? Isso pra pular pra uma enxaqueca, pra uma dor de cabeça. É... Nossa, é dois pulinhos. Não sei se é o seu caso, né? Eu poderia saber se eu pegasse no seu pé. Mas analisando, o que pode vir de psicosomático é isso. E se não se cuida, pode ser que lá pra frente uma hipertensão, uma diabetes. Tá? Então flexibilizar mais, porque tá muito, muito puxado. E com isso, você vem com uma certa dificuldade de soltar as coisas. Deixar as coisas irem. Você é um cara amoroso, muito amoroso, mas com dificuldade de externar esse sentimento. Fica muito durão. E é amoroso, olha que doido, né? Você é muito amoroso e não consegue pôr pra fora todo esse amor aí que tem dentro de você. Porque foi machucado aí no decorrer da vida. E aí ficou assim, tá bom? E aí se você quiser, entra lá, inbox e a gente troca umas ideias, enfim. Tá bom? Pra gente, né? Vamos colocar aqui quem é. Ó o Geraldinho, meu Deus. Beijo, Geraldinho. Nossa, Zê, você tá aqui. Zê é um dos meus mestres. Muito do que eu falo aqui, o Zerede também me ensinou, tá? E virou um parceirão. Beijo, Zê. E gratidão, Zê. E gratidão. A Célia, Célia. Tempo, hein, Célia. Tia Nancy. Saudade, tia. Beijo. E é isso, gente. Então vamos lá. Se for passando aqui, porque não dá pra eu ver todo mundo, tá? Mas, bora lá. Vamos ver. Outro pezinho aqui. Vamos ver se não vai tomar muito espaço. Ou... Deixa eu ver aqui. Assim. Acho que assim dá. Vamos lá. Gente. O apelido... Vamos achar aqui pra eu poder falar o apelido. O Mi. Porque dá pra perceber que é um pé masculino. Esse pé me deu uma certa preocupação. Mi. É o seguinte. Você tá numa exigência interna extrema. Extrema. Se cobra demais. E cobra demais as pessoas que estão à sua volta. Eu falei disso no outro pé. Mas você tá num grau excessivo. Há um sofrimento interno aí. Você chegou num grau de muita tristeza. E não externa mais alegria. E triste demais a ponto de estar depressivo, meu querido. Eu imagino a dor. Não tá fácil pra você. Aí pelo seu pé tem muita tristeza. Muita amargura. Você já não consegue mais externar os seus sentimentos. Você tá muito duro. Muito inflexível. E é um cara muito amoroso. Provavelmente nesse momento você está passando por uma situação muito difícil. E que te levou assim. Eu vou falar só isso, tá? Depois a gente pode até falar um pouquinho mais em box. Os relacionamentos onde você tá inserido tá muito dolorido. Tá com muita dor. E essa depressão aí deu uma instalada. Ela não é a sua. Não te pertence. Mas ela se instalou. E tem como desinstalar. Então, se possível, procure ajuda. Eu não faço ideia se você é... Que eu sou de Sorocaba, né? Mas eu não sei onde você está. Mas que a gente possa procurar alguém. Se assim você permitir. Que possa te ajudar e sair dessa situação. E meu querido, sai sim dessa situação. Tá? Tô falando de cadeira mesmo. Porque eu já passei por isso. Inclusive lá no canal do YouTube. Se você quiser dar uma passada lá. Tem pessoas dando depoimentos. Que também conseguiram sair dessa mesma situação que você está. De muita exigência interna. E muita tristeza. Tá bom, querido? É isso. Tá? A gente tem mais algumas coisas aí. Mas é isso. Você está numa dificuldade aí danada. E é um cara muito trabalhador. Tá? Muito trabalhador. Muito amoroso. Que se perdeu aí no meio do caminho. De tanta pancada, né? A gente vai levando pancada da vida. E é isso que vai acontecendo, né? Deixa eu achar aqui. Aqui, 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 aqui. Este. Ah, tá aqui. Desse lado. Vamos lá. Aqui. Aqui o apelido é Margarida. Apareceu a Margarida. E aí começa a cantar, né? Lá, lá, lá. E tem gente que não sabe essa música, né? Aí eu vou contar, né? Quantos anos tem. Mas vou ver. Pera aí. Deixa eu ver se eu falei certo, né? Às vezes eu puxo a foto. Não, tá certo sim. Puxei a foto certa, né? Porque senão eu falo, né? Puxar e eu não sei quem é quem aqui. Vamos lá, Margarida. Margarida. Você é uma pessoa muito direta, objetiva. Às vezes acha que você é mal educada, mas você não é. E você gosta de ser tratada assim. Fala logo. Me diz o que você quer. É mais fácil pra você lidar, né? Com tudo isso. Tá? Você não gosta de mostrar seus medos, as suas fraquezas. Isso pra você... É mostrar medo pra você. É mostrar que você está fraca. É mostrar que você está frágil. E você não gosta de mostrar que está frágil. Tá? Isso foi desenvolvido porque em algum momento da sua vida você quis externar isso e as pessoas ridicularizaram ou falaram que era bobagem. E isso é antigo, tá? Não sei quando foi que se instalou, mas já tem bastante tempo que está assim. E também você perdeu a confiança. Aconteceu algum episódio aí na sua vida que você perdeu a confiança nas pessoas, né? Pode ter sido através de uma pessoa e você levou isso pra frente e continuou desconfiando. Não se entrega logo. E isso causa dor. E acaba que você não faz o que você quer, mas você faz para agradar os outros. Você fica esperando ser aceita. E aí você faz tudo do jeito que os outros esperam. Pelo menos você acha que espera, né? Às vezes dá burros na água, né? Porque você cria na sua cabeça que tem que se fazer assim porque acha que o outro tem que ser assim e ainda vão reclamar. Mas é por necessidade de agradar os outros, ok? Como eu falei, gente, isso que eu tô falando tem como se tratar. Tem como sair dessa situação que se instalou, tá? Aí dentro. Ok? É amorosa, externo o amor dela. Isso é bem bacana. Às vezes tem dificuldade pra soltar, deixar ir. Mas é muito... É amorosa e consegue externar. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ah, isso aqui é tão fofo, gente. Mas isso aqui é tão fofo. Olha essa bisnaguinha Seven Boys. Pensa, se a gente não se derrete. Pongo coisinha mais linda. Assim, a mamãe que mandou essa foto, ela colocou japa. Então, vamos chamar japa bebê. Então, a gente já sabe, né? Que é japa. E assim, é mais complicado ter a foto do bebê com o pezinho no chão, arrumadinho. Gente, não dá, né? Eu não sei quantos meses tá essa bebezinha, mas não tem como. Então, eu vou falar um detalhe aqui para a mamãe, tá? Olha, esta criatura você vai ter que pedir as coisas. Mandar vai ser complicado. Como é que a gente faz isso, né? Com o bebê, com a criança, conforme ela vai crescendo, a gente tem que mandar, a gente tem que falar e tal. Mas se você acertar essa fala entre você conversar e pedir, vai ser muito mais assertivo do que você só distribuir ordens, tá? Ela vai fazer o contrário. Ela vai fazer o contrário. Porque, principalmente porque ela tem raciocínio rápido. Então, ela é bem sacada. E aí, então, mãe, te prepara. Te prepara. Mas sabe o que é o legal de saber disso, gente? Porque você pode ir tratando e cuidando do seu filho segundo a personalidade dele. O que está dando certo com um não vai ser a mesma coisa com o outro. E o que a gente faz como mãe, pai? A gente vai dar a mesma coisa para todos, né? E o tempo vai mostrando como é que é a personalidade de cada um. Agora, imagine você saber disso e, antes mesmo de demonstrar essa personalidade, você já saber e começar a agir com ele. Gente, é um ganho enorme para essa criança. É um ganho enorme para esses pais que vão lhe dar. Numa das lives, eu falei até do meu filho caçula, que não gosta de receber ordem, né? Que foi uma das coisas que a gente já viu na maternidade. E a gente passou a tratá-lo em cima daquilo que ele tem de nascimento. De nascimento. E vou te dizer, não é fácil. Imagine, criança não quer receber ordem. Nenhuma criança quer. Agora, imagine quando já vem embutido isso muito forte nele. Por isso que tem filho que obedece mais rápido e outros ficam sapateando, né? Eu tenho um que sapateia aqui. E aí, a gente conversa com ele, explicando. É mais trabalhoso, mas é tão... Nossa, é prazeroso demais, né? Filho, gente, é o amor incondicional. É presente de Deus mesmo. Mas é isso. Olha, você não dá vontade de morder esse pezinho bisnaguinha. Ó, essa mamãe, ela mandou uma série de fotos, tá? Eu só coloquei essa. Mas aí eu vou falar pra mamãe o seguinte. Ela tem uma tendência... Ah, tá. Eu achei que tinha caído conexão, não, mas... Mas eu acho que tá aí, né, gente? Se caiu e não voltou, vocês me falam, tá? Tem uma tendência, tá? É uma tendência aí. Mas é como ela mandou várias fotos de vários ângulos. E quando a gente vê a área plantar, dá pra saber também isso que eu tô falando, tá bom? Então não tá aí, aqui nos dedos. Ok, gente? Lindinha! Lindinha! É que eu sei que a bebê é menina, tá? A mamãe falou. Só não... Deixa eu ver... Aqui, gente... Pera aí... Aham... Uhum, uhum... Muito bem... Vamos lá... Pera aí que senão eu ponho bem no meu rosto, né? Deixa eu ver aqui se eu... Pra eu ver qual que é... Você colocou aqui... Tá certo, tá certo, certo, certo. Vamos ver... Deu certo. É o seguinte... Esta pessoa... O apelido é Cid. Não tem como eu não lembrar da Era do Gelo. O Cid, a gente vai viver, a gente vai morrer. Eu adoro aquele desenho, eu me divirto, né? Não sei se tem a ver com o desenho, né? Mas eu vi Cid, eu lembrei. Então vamos lá. Esta pessoa é uma pessoa que... Ela organiza pra falar. Ela pensa pra falar. Ela gosta de colocar as palavras de uma forma que seja compreendida. E ela tem dificuldade com quem sai falando atropelado. Aliás, quem vai falando atropelado é quem tem o segundo dedo maior que o Alux. Ou o segundo dedo maior que o dedão. Então essa pessoa, uma pessoa que tem o dedo maior que o Alux, ela fica... Pelo amor de Deus, eu não tô te entendendo. Porque ela organiza. Então conversar com essa pessoa é uma pessoa que faz de tudo pra se fazer compreender. Ela não vai comendo frase. Ela vai tentando sempre se fazer entender. O que acontece aqui... Peraí, gente. Vou só tomar um golinho de água aqui que tá. Vai falando, 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 falando. É assim, né? É uma pessoa que gosta de começar uma tarefa e terminar bem. Ela tem uma sequência. Ela tem começo, meio e fim. E se não tem o fim, ela sofre. E quando ela tem começado do começo pro fim, é uma bagunça, sabe? Se ela cai num projeto no meio, ela leva um tempo pra organizar aquilo. Porque ela gosta de uma sequência, né? Esse começo, meio e fim. Então aí, pra certos projetos, né? O legal... Sabe a estrutura do dedo? É bem legal também quando a gente tem uma equipe. Porque a gente... Aconteceu comigo várias vezes, né? Quando eu tava com clínica, a escola, com os parceiros que trabalham comigo. É bacana porque por causa da estrutura a gente sabe quem se destaca melhor em qual função. Isso é muito legal, né? Então, uma pessoa dessa é uma parceria de começo, meio e fim. Você pode deixar ela quieta lá, que ela vai executando, né? Quem tem o segundo dedo maior que o Alux tem que ser uma outra história. Vai pela criação. É aquele que vem e tira da cartola, assim, uma... Uma solução, né? Então, acontece isso, inclusive, entre eu e meu marido, tá? Que tem o segundo dedo maior que o Alux. Então, tudo que tem que criar, que tem que sair fora da caixa, joga pra essa pessoa que tem o segundo dedo maior que o Alux, que ela tira. Ela tira de dentro da cartola aí uma solução. E aqui, a Cid, ela tem uma sequência. Então, ela organiza as ideias, né? Então, num projeto, ela pega e ela organiza as criações, né? Joga-se aquele monte de coisa e ela consegue fazer com que a coisa aconteça, tá? Se alguém pisou na bola com você e você perdeu a confiança e você tá se protegendo muito no amor, você não se entrega. E olha que coisa, você tem um perfil de só se entregar pra quem ama e aí você não se entrega pro amor porque alguém feriu você. Não sei se essa pessoa tá perto de você até hoje ou não, né? Isso aqui não é mágico jeito, isso aqui não é bolinha mágica, tá? É estrutural, isso aqui a gente tá falando físico, a gente tá falando de neurologia. Então, conforme estão os dedos, conforme que estão esses sentimentos, essas emoções, vai modificando os dedos, tá? E é por isso que a gente tem como saber. Então, Cid, você tá se protegendo muito e não embarca aí num relacionamento com mais profundidade porque fica sempre com medo de se passá-la pra trás, ok? É legal que você faz o que você pensa, você não fica muito na necessidade de agradar os outros. Te chateia, como todo mundo, lógico, né? Alguém criticar alguém, não sei o que lá, te chateia, mas não é isso que vai te fazer parar. Isso é bem bacana, né? Porque quando não tem necessidade de aprovação, a gente se chateia, mas segue o rumo. Como é que é aquela historinha? Enquanto os cãos ladram, a carruagem passa. É bem isso. A carruagem vai, deixa os cachorros latindo aí. Isso é bem bacana, né? Então, bem bacana. Agora, é rever os conceitos dessa entrega. Aquilo que aconteceu no passado, fica com a sensação que vai acontecer de novo, né? Esses são os traumas. E é possível, sim, se livrar de traumas? Sim, é possível. É possível você ressignificar? Sim, é muito possível. Isso acontece constantemente aí nos atendimentos com a reflexoterapia, que é, puxa, é grandioso, né? Como eu falei da outra vez, a transformação que até eu citei ontem da minha vida, né? Que o quanto foi possível deixar no passado aonde ele tinha que estar. E passado a gente só aprende ou senão a gente sofre, né? Eu escolhi aprender com aquele passado, mas não ficar sempre com medo de que ele se repetisse no meu presente. Ok? Aí a gente não fica, né? Fica no passado, fica no futuro, mas não fica no agora. Aí pega a referência de lá e fica trazendo pra cá. Então, isso não deixa que a gente se entregue, né? Pras coisas bacanas. Essa coisa de você se proteger, ele é bom no primeiro momento. Aconteceu uma pancada, proteção. Protejo. A questão é que a gente se protege de um jeito que a gente se protege do bom. A gente se protege das coisas legais que acontecem da vida. A gente não se entrega pra aquilo que é gostoso, que é bom. Porque a gente desconfia que não é bom. Sabe aquela coisa, ah, tá muito bom pra ser verdade. Ah, é muito bom pra ser verdade. E não se entrega. E fica qualificando como se todo mundo fosse daquele jeito. E mais, gosto de lembrar isso. Nem todo mundo que magoa, nem todo mundo que magoa, quis magoar. É, tem mais isso, tá gente? Às vezes a gente se sente muito magoada, apesar de bola foi feia, mas aquela pessoa não foi a intenção de fazer isso. Ela com os conteúdos dela, emocional, é que lidou daquela forma. Ok? Vamos lá. Mais um pé. Cadê? Aqui. Vamos ver o apelido. Aqui, este pezinho é da Cinderela. Olha, Cinderela. Cinderela, necessidade de aprovação das pessoas. É o agradar os outros para ser aceita, minha linda. Essa conta não fecha nunca. Nunca é o bastante. A questão sempre vai ser o quanto você tá agradada. Isso não é egoísmo. Isso se chama autoestima. A gente confunde. Ensinam pra gente que pensar na gente é ser egoísta. Egoísmo é uma outra coisa, gente. Agora, uma boa estima é sim você reconhecer o que é bom pra você e aquilo que você quer. E se aquilo no meio é ecológico, gente, é o problema de quem sofre, não é seu, por uma decisão sua. Se é moral, se você tá sendo ética naquela escolha, se você não está prejudicando ninguém. E quando eu falo não tô prejudicando ninguém, eu gosto de lembrar as pessoas que ficam com essa necessidade, que é o seguinte. Entra, vou falar das pessoas que convivem com ela, tá? Com pessoas que estão assim. Existem chantagem emocionais. A gente é ser humano, a gente faz coisas, né? Então, tipo assim, eu vou dar um exemplo bobo que acontece com criança, por exemplo. Vamos lá. A criança chega na casa da avó, tá? Ela tem três, quatro anos. Ela chega na casa da avó e já quer disparar, sair correndo. Ela não quer nem falar oi pra avó, tá? Eu não tô falando de ser mal educado. Mas ela não quer parar, abraçar, beijar, chamegar, blá, blá, blá. Ela não quer, no máximo é um beijo e tchau. Ela quer o mundo. E a mãe faz o quê? Beija sua avó. Não trate sua avó assim. E a avó com aquela carinha assim, né? Ai, a vovó vai ficar triste com você. Sabe essas coisas, gente? E isso vai criando aquela sensação o tempo todo que você tá em dívida com o outro, que você tem que fazer alguma coisa pro outro, porque o outro sofre, entendeu? E são coisas bobas. E aí começa a necessidade de agradar os outros. E aí, é prejudicial pra avó não beijar ela? É prejudicial pra avó você querer sair brincar? Não. Estamos no ecológico. Estamos no ético. Estamos no moral. É a avó que tá em baixa autoestima e não se sente amada se a criança for sair correndo. Percebe? Então, às vezes, abaixa a autoestima do outro, joga pras costas da gente e acontece isso. Então, Cinderela, ó, hora de pegar o sapatinho, tá? E dá rumo, não é? Isso que vai te levar a grandes lugares. E o legal é uma pessoa que... Cinderela é uma pessoa que não gosta de briga, ela demora muito pra explodir. É uma pessoa que, ela às vezes demora também pra tomar certas atitudes, até porque ela espera, ela espera. Isso é bacana. Tudo tem o lado legal, tem o lado negativo, mas é bacana, tá? Acontece também aqui, Cinderela, que em alguns momentos, quando você tá em execução de alguma tarefa, né? De trabalho, enfim. Você começa o projeto de um jeito bacana, no meio do caminho você dá uma borregada, você fica mais desanimada, tal. Às vezes pode até abandonar. Mas se você conseguir sempre passar por esse processo, onde você dá esse desânimo, você vai engatar de novo e você vai finalizar o projeto lindamente, porque você finaliza muito bem. E tenha muita paciência. Isso é muito bacana, tá bom, Cinderela? É isso. Vamos lá. Cadê? Achei. Gente, já é o último pezinho. Bora lá. Deixa eu ver aqui. O apelido. Pra não falar aqui, pé trocado, gente. Achei o apelido. Ah, meu Deus do céu, pense uma pessoa amorosa, bem amorosinha. É a Daia. É amorosa. Sabe, carinhosa. Muito, muito, muito. Tanto que também se deixou e faz o que os outros querem de você e não o que você quer. Daia, de novo, a mesma coisa que eu falei ali da Cinderela. Acaba que você não faz o que você quer. Pra você tomar uma decisão, tem que esperar que todos que estão à sua volta aprovem. E aí você fica amarrada, que não faz o que você quer. E eu sei que é por amor e tudo mais, mas pega esse amor aí todo que você tem e joga pra você também. Já tem bastante, já distribuiu pro pessoal. Agora você volta ele pra você. Você pega esse amorzão aí que você tem e traz pra você. Ok? É aí que começa a autoestima. É uma pessoa que também finaliza muito bem os projetos. Ela pega firme, vai até o fim e faz muito bem. A Daia, às vezes, ela é direta, mas ela mais é polida do que direta. Ela é mais leve, suave, pra dar uma informação pra alguém e tudo mais. Então, quando ela tá conversando com pessoas que são mais direta e objetivas, nossa, aquilo dói no ouvido dela. Fica parecendo que a pessoa é grossa e estúpida. Nossa, mas você tem que falar assim comigo? É mais ou menos assim, tá? Ela fica muito chateada. Por quê? Porque a sua fala é mais polida, mais delicada pra expor uma situação. De vez em quando, você passa da mão e é um pouco direta, né? O pessoal até assusta, assim, contigo. Mas você evita que aconteça dessa forma, tá? Se vocês quiserem, né? O pessoal aí que foi feita a análise, pode entrar lá no WhatsApp. Coloca aí o número do WhatsApp, porque eu não tô com o número agora aqui comigo. E eu não sei de cabeça, tá? Não lembro. Aí vai estar nos comentários pra que vocês possam conversar. Gente, ainda tem pés pra analisar. Amanhã é a última live sobre a estrutura dos dedos, né? Sobre a linguagem dos pés, os pés que falam. Agora, vocês entenderam por que eu falo pés que falam? Porque ele fala, gente. Ele diz, eu acredito no pé e não na boca. O pé não mente. O pé, ele é fofoqueiro. Ele conta mesmo. Então, quem não mandou foto, mande. Eu já tenho alguns que já estão guardados pra amanhã. Então, eu vou ver se dá tempo de eu passar todos, né? Eu escolho. E vou ver do que dá pra ser feito. Amanhã eu vou estar de volta. É, deixa eu ver se eu não esqueci mais nenhum aqui. Vai aqui, né? E os equipamentos. É, ok. Não, realmente foi todos os pés. Tá certo. Tá bom? Então, aí mande as fotos, tá? Pra que a gente possa fazer, que eu possa fazer a análise. O pessoal do suporte é que vai dando as respostas aí pra vocês. Quando é alguma coisa mais pessoal, daí eu também entro e converso, né? Assim como eu já conversei com algumas pessoas. Lembrando que quinta-feira que vem vai ter aula online. É gratuita. Onde eu vou explicar muito mais profundo a questão da reflexo. Pra estar nessa sala de aula, é necessário se inscrever. Então, mande lá pro WhatsApp. Eu quero que vocês vão ter o link de acesso pra essa aula. Pra que vocês possam participar. Eu não sei se o pessoal deixou aqui perguntas. Ó, disse, minha linda, disse, Mota. O Dani, nossa, Daniel, que tempo, meu querido. Daniel Carvalho, beijo. É, Martinha, Jair. Tá, pessoal, essa vez ficaram só esperando aí a análise dos dedos. Eu não tô vendo perguntas. Tananã, nananã, nananã. Gente, amanhã, como é a última, né, dessa série aí da semana, dos pés que falam, eu vou falar de alguns pés e vou abrir um pouquinho pra que, se vocês quiserem fazer perguntas. Ok? Deixa eu ver mais algum detalhe aqui. Acho que já fechou. Já fechou. Lusandra. A Selma. Ô, Selma. Tempo. Gente, é isso. Obrigada a todos. Gratidão por vocês darem um tempo aqui comigo. É sempre muito bacana. É uma delícia estar com vocês. E amanhã estarei de volta e a gente fala mais um pouco sobre os pés que falam. Um beijo pra vocês e boa noite.